E depois dos episódios de violência envolvendo taxistas em Porto Alegre, a IPTC publicou uma resolução que regulamenta o afastamento de alguns motoristas. Em uma ação conjunta da IPTC e da Brigada Militar, na madrugada desta terça-feira, no centro da capital, dois táxis foram tirados de circulação. Os dois táxis apreendidos na madrugada estão na garagem da IPTC. Um dos condutores tinha a licença para trabalhar vencida e a carteira de habilitação caçada. O outro tinha antecedentes por furto, tráfico e roubo. Na madrugada de domingo, taxistas e funcionários deste estacionamento se envolveram em uma briga, depois que um táxi parou em frente à entrada. Episódios assim deixam os passageiros com medo. Até então eu me sentia segura, e agora a gente já fica meio que de sobreaviso, né? Tenho medo por causa dos assaltos, só por causa disso. Eu digo porque eu acho que o que está errado tem que ser falado. Pela resolução, condutores que tenham antecedentes por crimes sexuais, contra a vida, roubo, furto, estelionato, sequestro, tráfico de drogas ou participação em quadrilha, não poderão se candidatar. Já os quase 4 mil táxis que circulam hoje vão ser investigados na renovação das permissões e em fiscalizações com a Brigada Militar. A fiscalização vai atuar com muito rigor, todas as noites e madrugadas vão ter equipes específicas junto com a Brigada Militar para vistoriar, fiscalizar, verificar se o condutor tem condições e está habilitado para conduzir esse táxi. Infelizmente, se ele não tiver, o permissionário vai responder solidariamente com o ato que ele mesmo autorizou. Até agora, a EPTC exigia apenas as certidões negativas emitidas pela justiça para conceder o chamado carteirão. Este taxista diz que não teme a nova regra, mas questiona o momento em que ela será aplicada. Quem acusa tem que ter o ônus da prova. Eu sou inocente até que provem o contrário. Isso é lei federal, não sou eu que estou inventando. Toda pessoa é inocente até que provem o contrário. Então, qualquer pessoa que não gosta de mim, pode inventar qualquer coisa de mim e vai ser acatado como verdade. Isso é injusto. A suspensão dura enquanto os fatos forem investigados. Se o taxista for considerado culpado, ocorre a cassação do envolvido. O sindicato dos taxistas concorda com a medida e reconhece que não consegue evitar que suspeitos de crimes dirijam os veículos. Nós não temos esse poder de polícia para poder investigar as pessoas ou fazer uma lista, uma listagem negra para que passasse para determinadas, colocar nome de pessoas ali. Então, se nós fizermos isso, nós seremos punidos. Então, nós muitas vezes não sabemos, conhecemos as vezes a pessoa que é apresentada, mas tu não sabe o histórico dela e não é repassada. Tu não consegue saber de uma pessoa qual foi o passado dela. Então, isso não tem como a gente saber como qualquer outra profissão. Em fevereiro, a Prefeitura promete enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de testes psicotécnicos e do uso do uniforme para todos os taxistas.